Não importa o setor, a torcida canta Bota fogo com orgulho só desde criança Fico louco no Newton, bandeirão balança Com o meu copo de serva na mão É o louco na cobrança E a fogata dança, a cavadinha lança E o Botafogo Trans Fogo, fogo, fogo Aperta o baseado que é gol Fogo, fogo, fogo Aperta o baseado que é gol E se embalar nessa vida Porque o fogão tá embalado Turma, dupeira a torcida Bagueta é sempre lotado Quer saber, rasta pra cima Fato que tamo causando impact Desde mangá e garim O glorioso segue destacado Bota fogo Gordin quebrando no beat da linha Nos bares gastei todo o meu saldo Me apresenta essa fogata Próximo jogo, vou colar do leque Só vai pra fogata Abre o gelinho Aperta aquele Curte o samba E vamo nessa Dia do jogo chegou Patrão, patrão não me pagou Patrão não me pagou Eu só tenho dinheiro pra gastar conserva A Bebel tá de caô Sabe que eu sou fogo Turma do perival do que machuca ela A Fernandinha já tava groga E o pinguim só fome tosse E o Luana erva Fogo É que o ingresso tá caro E a Leste tá esgotada Mas se for jogo do fogo Do fogo Eu vou partir com ela E se ficar de caô Eu vou só com a galera Puta fofa 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 Puta fofa